Salve, salve galera, aqui quem fala é o Daniel do canal Seer of Games Vou pedir pra vocês já se inscrever no canal, já deixar seu like E também um comentário aí, pra gente trocar uma ideia, fechou? Bora, o intuito desse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês As armas que eu utilizo aqui no Code Mobile, tá? São armas que eu acho que são as melhores que eu estou utilizando aqui Então vamos lá, vou começar pela K117 Ela é uma arma de curta distância, tá? E média, não recomendo ela pra uma longa distância Porque o dano dela não é tão alto, tá? O bom dela é que a cadência é alta Então o tiro vai sair um pouco mais rápido Mas mesmo assim eu recomendo a média e curta distância Longa eu não recomendo Bom, é uma arma que você pode utilizar em todos os modos Principalmente mata-mata em equipe Ou localizar e destruir Porque aí você pode estar utilizando um silenciador Que vai também ajudar bastante pra você não ser reconhecido, né? Silenciador ajuda em tudo, na verdade Mas nesse caso eu prefiro mesmo Utilizar só nessa questão do Localizar e destruir Então é isso A próxima arma que eu vou estar mostrando pra vocês é a sniper, tá? Se você não tem... Não sabe jogar de sniper Eu oriento você a treinar de sniper pra aprender sim Porque no Koji Mamba é mais fácil de matar Principalmente em partidas comuns Ranqueada não é tão fácil Mas tem partidas ranqueadas que você consegue matar também bastante É aquilo Você acertou um tiro Quase 100% de certeza que você vai matar Tem que ser do peito pra cima Não pode ser, vamos supor, da barriga pra baixo Aí você já não vai matar com um tiro Mas normalmente se você acertar Conseguir acertar o peito Você já mata o adversário Então é pra mim a melhor sniper que tem no jogo Não tem outra, tá? Assim, sei que tem outras snipers Mas pra mim essa daqui é a melhor e a única Então fica a dica aí pra vocês Então você pode estar utilizando essa arma, né? Em outros modos Eu digo mata-mata em equipe Contra todos também é muito boa E assim, né? É treinando Sniper, você treina, você pega o time da arma Então acho que é isso Opa Nossa próxima arma aqui Pra mim é a melhor arma do jogo, tá? Tem pessoas que não vão dizer isso Mas pra mim é a melhor arma do jogo Depois da atualização O dano dela foi pra 43 Mas se eu não me engano Antes era 78 dano dessa arma Então ela era muito apelona Hoje nem tanto Mas mesmo assim Dessa forma que eu montei ela aqui Vou estar até colocando aqui Pra vocês verem o que eu estou utilizando, tá? Aí vocês vão observando aí O que eu achei melhor pra ela, tá? Foi basicamente o que eu escolhi pra essa arma, tá? Pra mim ela ficou excelente assim Porque Ela tem uma cadência muito boa Cadência muito alta Então assim Ela vai matar rápido Mede e curta a distância também, tá? Longa distância Nem tanto Mas se pegar também Ela não consegue matar rápido Por conta da cadência alta A mobilidade dela é boa Dessa forma que eu deixei Ela ficou um pouco mais pesada Mas Ela Dá jus assim Eu quero dizer Ela fica muito melhor do controle Nossa Fica perfeito É uma arma que ela não se movimenta tanto Ela não sobe quando você toma Tira Ela não dá recuo Então eu acho que é uma arma perfeita Assim Pra qualquer modo Eu recomendo vocês utilizar Eu utilizo ela sem mira Que eu acho que ela Ela fica bem mais precisa sem mira Mas aí vai de cada um, né? Vamos aqui pra próxima arma Bom A QQ9 Essa arma se eu não me engano Você ganha ela no sorteio Tá? É É uma arma boa também Eu só não gosto Porque o carregamento dela é pouco E ela na verdade Ela é um É Como que eu posso dizer O controle dela não é tão bom Principalmente se você estiver utilizando uma mira Eu coloquei essa mira aqui Mas Particularmente eu testei E não gostei Eu prefiro utilizar ela ainda sem mira Que eu acho que fica menos ruim Então eu acho que é isso Referente a essa arma Acho que é somente isso mesmo Vamos aqui pra próxima Próxima arma Próxima arma Na verdade é uma arma muito conhecida Eu acho que é uma das armas mais conhecidas De qualquer jogo de tiro E pra mim também é uma arma muito boa Que é a K47 A K47 Ela é uma arma É uma arma média Assim Em questão de mobilidade Tá? Ela não Eu não acho que ela é Tão leve Digamos assim Pra carregar Claro que você tem uma movimentação normal Né? Pelo 70% de mobilidade É muito bom Mas eu tô dizendo assim Dependendo da forma que você Colocar aqui Pode ser que pode diminuir A mobilidade Ela fica mais pesada mesmo Só que é muito bom O carregamento dela Eu acho bom A cadência dela não é tão alta Isso faz com que o tiro Seja um pouco mais pesado Mas mesmo assim Eu acho que é Muito vantajoso Por quê? Porque tiro a longa distância Ela é muito boa Então pra mim é perfeito Também não utilizo mira nela Tá? É bem a mira padrão mesmo Eu acho que o alcance dela Também é bom Não é tão ruim A precisão é alta O dano é muito bom Né? Porque como mudou As questões de dano Precisão, alcance, cadência Mobilidade e controle De todas as armas do Kod Pra mim eu acho que 48 É o suficiente Pra você conseguir matar Bastante inimigo aí De longa distância Até média e longa distância Curto também Curto se você For aquele cara Que você joga na correria Assim E tem Você consegue Não mirar Já atirando Direto Você consegue matar Bastante cara Então eu acho que Essa arma Ela também No caso Ela é a minha segunda arma Preferida Ela é muito boa Fica a dica aí Todos os modos Utilize ela em qualquer modo Que você vai se dar bem Deixa eu ver se eu tenho Mais alguma aqui Essas outras aqui Eu só coloquei aqui Mas eu não personalizei Ah, essa arma aqui também Olha, eu gosto bastante Dessa arma A ICR1 Essa arma aqui Ela é Ela é uma arma Só que ela é leve Muito leve Então assim Ela mira muito rápido Também Eu acho que ela é Excelente O controle dela também É muito parecido Com a da Rússia Se não melhor Eu acho No quesito Vamos por Na prática Eu acho que ela ainda É um pouco melhor O alcance dela também É bom Normalmente eu uso Ela com mira A mira que eu utilizo Também Deixa eu só pegar aqui A lente no caso Que eu utilizo nela Se eu não me engano É essa daqui Assim Essa aqui mesmo Eu gosto bastante Dessa Dessa Que eu desequipei Mas eu gosto bastante Dessa mira aqui Porque eu acho que ela Permanece a precisão Da arma Ela consegue permanecer A precisão que a arma tem Ela melhora Entendeu? Bom Deixei ela personalizada Aqui mais ou menos Vocês podem estar vendo Aí Eu vim também De qualquer modo Bom Eu passei aqui Para vocês Essas armas Então acho que foi Deixa eu ver Uma dos Isso Foram seis armas Que eu passei Para vocês aqui Tá? É que as outras aqui Como eu não Não personalizei ainda Então eu não tenho como falar Mas essas seis armas São as armas Que eu mais utilizo Que eu acho que são Armas excelentes Para você que está iniciando Ou para você também Que está Ah, estou querendo Me adaptar no jogo Não encontrei uma arma Dessa essas armas Que eu passei para vocês Eu acho que Uma delas Vocês vão gostar Então É isso Eu acho que Por hoje é só Fiquem com Deus Deixa o seu like Se inscreve aí No canal Para ajudar a gente Até mais Falou Tchau 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 Tchau